Fala aí, meu amor, o que você vai fazer? Boa noite, amigos e viajantes. A ansiedade é tão grande que eu resolvi tirar essa parte aqui do climatizador. Ah, essa capa protetora aqui. Tá preto, aí. Pra ver como é que eu postar aqui o meu climatizador. E brevemente isso aqui eu vou botar a venda. Vai ser o ar-condicionado, né? Nós vamos trocar, né? Esse parafusinho que vem nele aqui, quatro parafusos. Aqui, aqui, aqui. Ó, tirou, é uma capa protetora, ó. Tendo a sujeira que cai lá de cima. Isso aí é normal. Olha que buraco que fica no teto. Aquilo é nisso que pode, né? Com o ar-condicionado, nós vamos ter que abrir mais pra cá. Abrir aqui, assim, mais. E os parafusos? Onde será que vamos parafusos? Vamos ver se vai dar esses. Eu tenho que fazer outro, né? Na vida, né? Um províncio. Né? Não tem conversa, não. Como eu estava falando, galera. Olha o tamanzinho do buraco aí do climatizador. Vou botar aqui para vocês terem uma comparação. O quanto o caléfo vai ter que abrir. Vai ter que abrir lá. Em cima do teto. Olha isso. Vai ter que abrir quase isso tudo, ó. Uns cinco dedos. Seria dois dedos e meio de cada lado. Vai ter que abrir no teto do trailer. Por isso que ele comprou aquela ferramenta lá. E vai ter que furar o teto para poder entrar o ar-condicionado. Porque ele é maior. E o climatizador, o buraquinho é bem pequenininho. Vai dar uma faxina boa aí. Aguardem, vejam tudo. Bem, pessoal. Continuando as faxinas. Eu fechei o painel todo. Agora fui empurrar ele ali para frente. E vamos dar continuidade. Tirar o climatizador. Agora aqui é só. E o espelho. É assim mesmo? Vou botar a profissão aí. Não vou botar. No caso, se tu fosse botar outro painel, seria aí, amor? É. Aqui. Hã? O climatizador já nos serviu. Os pais de ano. E o Kalefi está desemparafusando. Esses parafusos que seguram o climatizador, né, amor? É. Aí ele desemparafusa. Aí puxa o climatizador lá para cima. E retira ele do lugar. E a faxina continua por aqui, ó. O climatizador aí, gente, ó. No ovinho, ó. Enquanto o Kalefi está tirando ali o climatizador, os parafusos, eu vou fazer de almoço uma picanha suína assada na Ifray. Aí eu coloco papel de alumínio. E depois eu venho com a minha picanha gostosa e coloco ali dentro. Olha isso. Será que isso vai ficar bom, gente? Esse vai ser o nosso almoço de hoje. E a faxina aqui continua. Não é fácil tirar não, né, amor? Não. Está aí o braço, a posição. E as faxinas continuam. Sofri lá para tirar um dos parafusos, como sempre, né? Um perrenguezinho, né, amor? Um perrengue. Aí vamos tirar aqui só para dar uma olhada que eu ainda vou tirar o reservatório primeiro para não ficar esse buraco aqui. A não ser que a mulher queira com o buraco. Está aqui, ó. Vamos lá. Olha só isso, gente. Aí. Eu aqui, no caso, que eu botei o climatizador, eu fiz esse metalão aqui, ó. Botei um metalão em volta e botamos o negócio. E agora? Agora eu vou ter que cortar aqui. Aqui. Vou ter que cortar isso aqui, ó. E aqui, ó. Trazer aquela capa para a gente ver, ter uma ideia. Traga ela lá. Posso trazer? Pode. Aqui, pô. Quanto tem que cortar, né, amor? Não, até que não tem que cortar muito, não. Não? Não. E um teste, como é que vai ficar? Ui, ui, ui. Ai, dificuldade. E assim? Olha a diferença aí, gente, do tamanho do buraco. Eu não sei como o Kalefe vai fazer, porque não abre nem esse armário. Eu vou botar aqui, ó. Tá bem justinho aqui. E aqui também, bem justinho. Qualquer coisa, não bota essa capa. Mas tem as leds que ele quer colocar. Entendi agora, amor. Gente, olha o tamanho desse buraco de diferença para o outro. Olha. Bota pra cá. Fiz uma saladinha. Hoje vai ser uma salada. Aipim. E olha como ficou a bisteca aí, gente. De porco quase pronto. Tudo feito a knife fry. E aqui a faxina continua, ó. Já tiramos o climatizador do lugar. É isso aí. Continuando a filmagem, o que que tu vai fazer agora, amor? Continuando as faxinas. O que que tu vai fazer agora? Agora eu vou cortar... O teto do trailer? O teto do trailer pra dar largura do ar-condicionado. E deu uma diferença louca aí, né? O bom de ser dono... É que cê pega tudo, tudo zerado. Mete com vontade. Esse aí é o cara. Sabe tudo. Essa faísca aí... É porque eu planejei o climatizador. Eu botei uma chapa de ferro aqui em volta. O climatizador sentar. Então por isso tá dando essa faísca aí. Mas... Vai sair. Não é bom tu botar o óculos? Quer o óculos? Enquanto o calefe tá furando lá em cima, eu vou mostrar pra vocês como é que tá ficando a confusão aqui embaixo. E... Essa é a fã que segue a gente lá. Dá uma focinha. E aí... buraco feito a leve limpando lá em cima escola para depois subir com ar-condicionado olha que gigantão esse buraco e o climatizador enorme e olha aí pessoal o tamanho da diferença do buraco do climatizador o ar-condicionado a gente ainda não colocou o ar-condicionado porque tá parecendo que baixo veio a gente resolveu colocar de volta o climatizador e amanhã termina faxina sendo tudo que a gente teve um probleminha com a compra não chegou ainda as borrachas de vedação estamos aguardando fala aí meu amor que que tu vai fazer aí a mais e as faxinas continua né férias constante na faxina então como tava o climatizador eu pedi para o rapaz botar esse metalum lá e para tirar foi o tempo amanhã toda de hoje muita cola amém graças a deus não teve filtração nem nada mas enferrujou com o tempo né já são seis para sete anos aí que ele tá lá em cima e enferrujou eu vou ver se alguém faz essa estrutura nova para mim pintada tudo direitinho encher de cola e meter de novo um parafusado né um parafusado tem os furos ali ó certinho aí ele ó e graças a deus essa estrutura deu certinho para o ar-condicionado porque ele fez maior né amor né então dá bem certinho gente aí para o novo fazer um novo para colocar um novo ar né é isso aí gente olhei depois de limpo de limpo fala aí amor que tu vai fazer agora e olha o cara botando p1 lá e p1 não é o nome da sacola para quem tem curiosidade em saber o nosso teto do trailer não tem emenda ele só tem uns buraquinho mesmo das clara boia que a gente colocou do climatizador o nosso climatizador aí gente quem tiver interessado em comprar nós estamos vendendo mais um reforço aí ó pessoal que bota esse ar-condicionado elétrico ele só usa esse borrachão né amor de proteção com a chuva e o calefe fez mais outra proteção que esse metalou em volta né amor é e mais o borrachão que vem apropriado para colocar ele tava em dúvida se ia colocar acabou colocando né amor e ele é um bem bem flexível bom para trabalhar né e tá ficando assim ó o acabamento para poder vir um ar-condicionados em cima aí ele tá colocando hoje para amanhã já está sequinho amanhã de manhã né aí você amanhã coloca o ar né amor aí vai para a parte elétrica dele excelente tarde amigos e viajantes quero fazer uma pergunta para vocês pessoal que estola está lá e condicionado ia ser caprichoso assim tirar toda a sujeira fazer um metalãozinho novo botar borracha por dentro e aí dona queila gostou da faxina se a patroa gostou galera é só correr para alegria aí ó eu vou botar o climatizador hoje no lugar aqui fazer um pezinho e amanhã eu venho com o ar-condicionado gente né amor aí deu um beozinho do que aí ainda amor furadeira a gente tivemos que pedir uma furadeira emprestada porque vida de viajante é assim né pedir as coisas emprestadas né meu amor que a broca é muito grande gente ó aí não deu na furadeira do calef ainda bem que tem pessoas de bem né gente boa nesse mundo né é isso aí o ar já está no lugar agora só está faltando a parte elétrica né amor vim parafusar lá por dentro vou mostrar agora como é que ficou lá dentro para vocês fala aí galera olha como é que está ficando aqui ó meio ar-condicionado show 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 olha isso gente que maravilha amando de paixão muito bom doida para ver ele funcionando tínhamos que cortar para poder dar no teste do trailer não é amor não é amor que tu teve que cortar vai ter que cortar é não deu não vai ter que cortar mais um pouquinho não 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 deu certinho amor que bom agora vamos levantar aqui deu aqui eu vou ter que cortar agora tu vai fazer o que amor vamos tentar ligar aqui ó parte de LED das lâmpadas as fiações né que vai dentro do painel o que vai dentro do painel vai ficar vendo tem as ledzinha que vem nele né tem aí vem essas ledzinha ó gente o Kalef está fazendo a instalação agora bom dia amigos e viajando aquilo que eu falei as faxinas aqui continua tá a mulher não está me dando paz mais não mas vamos lá fora brincadeira é o que eu falo para vocês a gente tem que planejar tudo então eu botei um painel depois botei mais dois mais isso mais aquilo e eu botei esse cano aqui de uma polegada aqui ó e tanto fio já a coisa começou a crescer e não cabe mais porque agora vai entrar mais dois fios de 16 do ar-condicionado e como é que é essa instalação do ar-condicionado aí amor agora ele vem o fio 16 só que ele vem o fio 16 só que ele não vai até lá embaixo então eu comprei fio 16 comprei um conector conecta aqui conecto lá na emenda lá embaixo não pode ter emenda infelizmente vai ter emenda uma hora vai ter emenda mas do ar-condicionado não tem problema tem emenda né aí eu vou botar esse conector aqui aperta bem passa o fita mais pertinho amor para o povo ver fita fusão vira ao contrário é esse conector aí gente que o Caleb vai botar para que serve esse conector aí amor para unir os cabos com força quando tu quiser tirar também fica mais fácil né mais fácil apesar que eu vou botar fita fusão fita fusão depois ela cola mas tá no padrão e olha só aí aqui aqui como eu tirei eu já comprei um cano cano maior um joelho maior comprou cola né comprei cola só que eu vou ter que fazer um rasgo para entrar os fios embaixo tudo dá um jeito só não tem jeito a morte e é isso aí gente a instalação do ar-condicionado ela é bem simples o que foi mais complicado foi quando furou tirou o climatizador né amor mas depois que você colocou ele no lugar lá o fio é aqui e aí você só tem que instalar esse fio direto na bateria né como a gente aqui teve que modificar tudo então ficou um pouquinho mais difícil mas para quem a fiação dá certinho na bateria é bem fácil né amor é e a o climatizador estava olha colocado de certa maneira é que levei uns dois dias para tirar o painel para tirar cola metalão fazer metalão e a pressa é zero sem todo o tempo do mundo por isso que a gente está parado nesses dias aí e a faxina continua tem muito mais faxina aí é isso aí aguardem que daqui a pouco vocês vão ver ele ligadinho como é que ele ficou então é isso gente é bem simples conectou esse fio na bateria que vem outro que vai conectar nesse e é só testar o ar-condicionado né amor vou ver se funciona é isso aí gente até daqui a pouco eu ligando o ar-condicionado aí para vocês o Kalef eu vou mostrar lá dentro a conexão que ele vai colocar também né amor bora e tu está no apertume agora amor um pouquinho aqui aí pessoal o Kalef já fazendo um guia um guia para puxar o fio lá para baixo né amor é vou ter que cortar um bom pedaço desse outro fio aí agora eu vou puxar lá para você só bater para lá ó esses aqui são os fios do ar-condicionado que está passando da parte elétrica que vem lá de cima do trailer eu já mostrei lá em cima para vocês esses dois cabos aqui ó são do ar-condicionado que a gente teve que comprar porque tá peraí amor vai o Kalef tá puxando foi e essa aqui é a nossa afiação do trailer meus painel solar esses nossos canos do chuveiro ó aqui tudo é afiação do trailer a gente deixou essa aparelhozinha aberta aí no quarto aí a gente fecha com isso aqui ó não apareceu aí fica um acabamentinho no quarto e mais fiação aí chegando esses aí são os fios que vocês acabaram de ver do ar-condicionado daqui a pouco ele vai para a bateria que está de baixo boa tarde amigos e viajantes é as faxinas continuam e agora é hora da realidade a parte final né vamos ligar o ar-condicionado na bateria e aqui a minha esposa vai mostrar aqui eu botei um disjuntor porque o dia que eu precisar fazer faxina eu venho e desligo o disjuntor e agora na hora de ligar também não vai me dar problema entendeu então vamos ligar agora positivo qual é o negativo aí amor negativo é esse aqui o positivo é com vermelho primeiro negativo primeiro negativo aqui atrás nós temos duas baterias de 240 né amor e vamos instalar nessa bateria aqui o nosso ar-condicionado e lá na frente nós temos mais duas aliás aqui a frente do trailer né lá atrás do trailer nós temos mais duas baterias de 240 também né amor e o calef aí como espaço é pequenininho gente ó é trabalhoso mas tá saindo essa 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 é a etapa final né amor lá em cima já tá tudo aí né é aí agora o caler tá fazendo a instalação aí pra gente ver a hora da verdade ligar o ar condicionador o beijar hora gente de dar uma ligada ali pra ver se funciona né bebê Olha aí, gente, como é que é apertado Aqui, ó Na parte de fora Né, meu amor? Bem Bem apertadinho Olha, como ele falou Né, amor? Que a gente juntou ali Qualquer Evituais Emergências Nada deu pra vocês entenderem o que eu falei E olha essa instalação aí Agora o Kalef Só falta passar as fitas Pra deixar com segurança A nossa bateria não consegue Sair do lugar porque ela tem esse suporte Que segura ela, então ela não se move Mas mesmo assim A gente tem muita coisa aqui no depósito De baixo Então a gente veta ela Todinha, né, amor? O Kalef Uma proteção até com Com borracha Aí agora ele vai apertar todos os terminais ali da bateria Deixar tudo ok Pra gente poder fazer o primeiro teste do ar-condicionado Boa tarde, amigos e viajantes Vocês viram que a faxina continuou hoje, né? De manhã já Já comecei lá Fiz A afiação em cima Ajeitei o restante E já Consegui ligar na bateria Que a minha esposa Fez a filmagemzinha E olha aí, eu feliz Olha, tá prometendo muito Então agora vamos ver se tá funcionando O ar-condicionado Deixa eu ver A Keilinha A Keilinha vai ligar Porque ela Felicíssima Um Peraí, peraí, peraí Um Dois Três E Já Funcionou Vamos abrir isso aqui, né, gente? Se não, pra onde vai os ventinhos, né? Dá 24 graus Vamos abaixar 20 Tá no ar, será, amor? Sei não Uhul O Kalefi conseguiu Ê Uhul Felicidade Abriu Vamos ver se vai gelar, gente Só na bateria, galera, ó Deixa eu ver quanto caiu minha bateria aqui Caiu com a 13 Tá ótimo Tá gelando Sonho de consumo, viu? Maravilhoso Tá gelando Só tá em 20 graus Como é que é, amor? Hoje eu vou me dar bem Hoje eu vou me dar bem Tá dizendo que vai se dar bem Eu que vou me dar bem Cozinhando aqui, ó Sem calor Nenhum Vamos almoçar Sem calor nenhum Então depois a gente vai fazer um vídeo Mostrando pra vocês Quanto tempo a nossa bateria Aguenta esse ar ligado A gente vai deixar ligado Só pra testar Né, amor? Aí a gente vai ver Vamos fazer um vídeo Aí conta tudinho pra vocês Como é que foi que ele se comportou É isso aí Não se esqueça de deixar aquele like Compartilhar com o amigo de vocês Que o Kalefe Responde tudinho Então até o próximo vídeo, gente Tchau, tchau Tchau, tchau Obrigado.